Santa Catarina se prepara para o Seminário Internacional do Mercosul. Esse evento vai discutir a aproximação com a União Europeia. A medida pode trazer benefícios para a economia de Santa Catarina. O protagonismo da economia catarinense na exportação de produtos ganha ainda mais força com a retomada de debates sobre a aproximação do bloco sul-americano com as potências europeias. O Brasil no Mercosul é uma grande potência, assim como a União Europeia é uma grande potência para nós. A União Europeia nos enxerga de cima para baixo. E a gente tem que entender e verificar que no Mercosul as pessoas também precisam olhar o Brasil de baixo para cima e enxergar o tamanho e a nobreza que esse país tem. Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia movimentaria bilhões na economia brasileira. Isso é o que indica uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com ela, em 10 anos, seriam 500 bilhões de reais a mais no PIB brasileiro. O tratado do Mercosul com a União Europeia é uma novidade não tão novidade assim e que para por algum motivo que nós, os brasileiros, não conseguimos compreender. Então, o seminário tem o seu objetivo. Descobrir por que o tratado não avança, por que o Mercosul não funciona na prática e a Assembleia Legislativa quer ser a protagonista desse debate. Este debate tem ganhado força dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Entre quarta e quinta-feira, a Alesc promove um seminário para discutir os desafios que travam a aproximação entre o Mercosul e a União Europeia. Não adianta queremos consolidar uma relação com a União Europeia se precisamos consolidar inicialmente o Mercosul. Mas, certamente, esse será um tema que eu acredito que os palestrantes, os especialistas, deverão trazer. Não adianta queremos fazer.